As imagens do circuito de segurança deste prédio, que fica na rua Padre Roma, na Jaqueira, registraram o crime. Elas mostram quando a vítima, um motoboy de uma farmácia, chega ao edifício e desce da moto. Note que dois adolescentes vêm andando pela calçada, no alto do vídeo. A dupla, vestida com farda de uma escola estadual, para em frente ao prédio. Um dos jovens começa a mexer na bolsa do outro. A vítima acha a movimentação estranha e passa a acompanhar os suspeitos. De repente, o jovem puxa uma arma da mochila e anuncia o assalto. A vítima reage, empurra o adolescente menor e corre. O outro suspeito pega a moto e foge com ela, enquanto o menor foge correndo. O assalto foi registrado por esta câmara de segurança aqui do prédio. Foi exatamente aqui onde eu estou. Só que, além das imagens que já são bem fortes, a história do assalto também chama muita atenção. Nós conversamos com o porteiro do edifício, que presenciou toda a ação, e também com o gerente do prédio. Eles contaram que a arma utilizada pelos, entre aspas, estudantes, era de brincadeira, de mentira. Era enrolada com uma fita isolante. Eles também contaram que a vítima, o motoqueiro, estava se preparando para fazer um concurso para agente penitenciário. Ia usar justamente a moto para viajar e realizar as provas. Ainda segundo eles, a dupla de assaltantes fugiu nessa direção aqui. O que montou na moto, seguiu pela Pado e Roma. O que saiu andando, dobrou na Rua do Futuro e foi em direção ao Parque da Jaqueira. O assalto aconteceu em um ponto muito movimentado, ao lado de uma policlínica, do hospital Correia Picanço, de uma grande academia e do Parque da Jaqueira. Mesmo assim, quem passa por aqui diz que os assaltos são constantes e que não há policiamento. Não, não tem, de jeito nenhum. Não, não tem. Está faltando mais policiamento e policiamento preparado. Atrás do prédio, onde o motoboy foi assaltado, fica a Praça Professor Fleming, que tem um posto policial, mas segundo os moradores, está abandonado. O patrônio está desativado, não serve para nada. A gente, às vezes, vê um policial ou dois lá dentro, mas assim, sempre dentro, guardando alguma coisa, saindo, está totalmente desativado aí. Já no Parque da Jaqueira, o posto policial funciona, mas nem a presença da polícia inibe a ação dos bandidos. Muito assalto, ali na Jaqueira mesmo, dentro da Jaqueira mesmo. Eu não presenciei, mas eu tenho amigas que já foram assaltadas. Dentro do parque? Dentro do parque, sim.